Pessoal, como vocês sabem, eu e a Mora começamos a fazer uns vídeos um pouco diferentes, né? Agora eu tô usando um novo aplicativo, que eu mostro a nossa cara e tal. E hoje a gente vai fazer a experiência de Deus. Que é assim, nós vamos precisar de uma base, você pode fazer em casa. Vamos precisar de água. A água vai ser sua vida. Aí você vai derramar as quinhas, sua vida. Isso aqui é sua vida, eu pego o meu chão. Ó, isso aqui é sua base, sua vida, ó. Isso aqui é sua vida. Sua vida, Zé, sou eu, eu, Alice, você. E aqui... Os orégano, se vocês têm esse problema, eu vou botar aqui. Existem seus problemas. Toda vida tem problema. Peraí. E o detergente é Deus. Peraí. Primeiro nós vamos ter aqui, fazer um negócio. Quando os problemas chegam, eles fazem exame com sua vida. Eles misturam a sua vida, deixa sua vida desse jeito. Ai, Deus. Não, primeiro você tem que botar o seu dedo sem Deus. O dedo de amor sem Deus. Eu tô aqui, ó. Não acontece nada. Não acontece nada. Com Deus. Tudo vai se embora. Tirei aqui. Vamos botar de volta. Ó. Botando de volta aqui os problemas. Mais um. Agora sou eu. Aqui sou eu. Agora sou eu. Agora sou eu. Também quero fazer as coisas aí. Não, peraí. Deixa eu fazer amor. Aqui, ó. Deus, ó. Deus, ó. Ó. Deus e a gente é Deus. Deixa eu abrir aqui. Bota aí. É o dedo. Então, hein. Galera, olha só o que vai acontecer com esses problemas. Olha só o que vai acontecer com esses problemas aí, né? Todos. Bota na frente a gente. Eles somem, hein? Ó, ele vai andando, ó. Os problemas vão saindo. Isso é muito legal. Se eu fizer seus problemas... Ah, pra você não dar certo, porque, ó. Aparece um saio aqui dentro. Mas, ó. Os problemas vão embora. Os problemas são esses, ó. Aí, quando eu boto aqui um pouquinho de bicho. Então, começa a se ir embora. Ah. E com Deus? Calma, meu irmão. Ó, sai tudo. Agora, com Deus, aqui no meio. Vamos botar tudo normal. Esse é o nosso Deus. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova experiência, né? E se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho da sua notificação. Pra não perder vídeo novo. E tchau.